Olá, bom dia! Bom dia, minha gente! Bom dia, pessoal! Uma ótima quinta-feira, meu senhor! Uma ótima quinta-feira também, minha senhora! 17 de dezembro de 2015! É o Bandeira 2 que tá começando agora, ao vivo, aí na sua casa, ao vivo para o Maranhão inteiro! Um salve, geral, pro pessoal que tá vendo a gente aí em Alcântara! Obrigado, bom dia! O pessoal lá de Itapeco, Urubirim, São Mateus, Chapadinha, Vargem Grande, o pessoal em Balsas, Açailândia, Santa Inês, pessoal de Bacabal também, inclusive das emissoras afiliadas aí da Difusora. Obrigado, bom dia, bom trabalho, viu, pessoal? Pra você que vai sair daqui a pouco, atividade, muito cuidado, cautela no trânsito, não é? Saia de casa um pouco mais cedo, pra evitar os transtornos de última hora. Bom dia, meu senhor! Bom dia! Bom dia, minha senhora! É o Bandeira 2 que tá começando agora, ao vivo, aí na sua casa, para o Maranhão inteiro! E você vai ver, Operação Conjunta, o pessoal da Superintendência Estadual, o pessoal da Superintendência da Polícia Civil da Capital, não é? fizeram uma operação naquela região do Centro Histórico, e apreenderam várias pedras de craque, três pessoas, inclusive uma arma, três pessoas foram conduzidas lá para o plantão central, lá do Parque do Bom Menino. E mais, você vai ver, equipe do GTM, do primeiro batalhão, consegue prender assaltante no Monte Castelo. Ele havia acabado de tomar a bolsa de uma senhora, bem aqui nesse corredor da Avenida Getúlio Vargas, que é um trecho perigoso. E imagina só o que ele falou, ele disse que o negócio tá feito também pra ladrão, que a crise tá ruim, por isso que ele tava roubando bolsa, a crise atingiu até o ladrão. Imagine, né, meu senhor? Ele reclamou da crise, né, quando chegou lá na delegacia, que ele tem dois filhos pra sustentar. E você vai ver também, você vai acompanhar, o cidadão tá denunciando a maternidade Marli Sarney. Ele vai ao Ministério Público, já prestou uma ocorrência na delegacia, e hoje deve procurar a promotoria pra responsabilizar os médicos, os funcionários da maternidade, que atenderam na noite do último domingo a sua esposa, a esposa dele, que estava no oitavo mês de gestação. A mulher e a criança morreram. Ele diz que houve negligência, falta de atendimento, né, inclusive falta de UTI, que tem sido muito comum, né, nos hospitais públicos. E não teve tempo pra que eles tentassem conseguir, pelo menos na justiça, que hoje nesse governo Flavio Dinos você consegue alguma coisa, se for através da justiça. Até uma internação, você tem que apelar pra justiça pra conseguir. Infelizmente, essa senhora e o bebê não tiveram tempo para isso. E você vai ver também uma ação solidária, uma ação solidária feita pelo grupo de motociclista Falcões da Ilha, que fizeram uma ação de entrega de cestas, lanches para as crianças carentes, uma da comunidade lá da Vila Mauro Fecuri, no eixo Itaquibacana. O programa tá no ar. Eu volto já. 7 horas 4 minutos, senhor. Não perca a hora. 7 e 4, minha senhora. Você pode ligar. Hoje você tem que apelar só pra esse telefone convencional aí, viu? Pra quem gosta de tá fazendo fofoca, compartilhando fofoca, hoje tá ruim, até amanhã, porque o WhatsApp tá fora do ar. Entendeu? Não sei como é que eles vão viver. 3, 2, 1, 4, 30, 14. Apela nesse aí, ó. 3, 2, 1, 4, 30, 14. Pode ligar aí. Pode ir também, vai lá no blog, www. É, pode mandar o SMS, né? O 991-614-63, pode mandar. Aquela velha mensagem de texto, né? Por causa da saída do WhatsApp, uma determinação dada pela justiça. O juiz lá de Campinas, no estado de São Paulo. E pode ir lá no blog também, www.silvanalves.blog.br. Tá bom? Eu avisei vocês que esse negócio de tá fazendo fofoca no WhatsApp ainda ia dar confusão. Ainda ia dar disso aí. Olha, 3 pessoas acabaram sendo presas em plena região central da cidade. Olha a quantidade de droga. Foi uma quantidade considerável. 740 pedras de crack. É muito crack, viu? Dava até pra formar umas 4 seleções com esse tanto de crack aí. Foram apreendidos também aparelhos de telefone celular, dinheiro e até mesmo uma arma. 3 pessoas foram conduzidas pra delegacia. Inclusive o Antônio Santos já tem passagem. Ele já deve um porte legal de arma. Tava com mandado de prisão em aberto por prática de assalto. Acompanhe. Tá na lente. Olha só uma operação feita na região central da cidade. Muita droga apreendida. São 740 pedras de crack, dinheiro, aparelho de telefone celular e mais uma espingarda calibre 20. No trabalho feito pelo pessoal da seccional Oeste e a superintendência de polícia civil da capital. Como é que a polícia conseguiu chegar essas pessoas aí e a apreensão dessa droga? Então, já havia informações que na área do desterro estava ocorrendo o intenso tráfico de drogas. É mais precisamente na Travessa Feliz. E em razão de algum trabalho de campana e vigilância, a gente conseguiu na tarde de hoje efetuar a prisão desse pessoal que vinha praticando tráfico no local. Esses elementos aí, tem um deles que tem um mandado de prisão em aberto. Isso. O Antônio da Silva Santos, ele já tem passagem e está com o mandado de prisão em aberto. E agora mais esse flagrante aí por associação ao tráfico de drogas. Hoje a gente conseguiu infiltrar um informante que conseguiu indicar para a gente mais ou menos onde a droga estaria sendo guardada. Além da droga, arma encontrada, corrente, aparelho de telefone celular, que é muito comum em pontos de venda de drogas, provavelmente objetos, produtos de furto e de roubo. Isso, isso. Moeda de troca, no caso. A arma estava no telhado, lá são uns quartos, na verdade é uma espécie de cortiço e muita dificuldade. Alguns policiais tiveram que escalar o telhado para tentar localizar a arma. Já tinha informações também que tinha uma arma lá, ela estava desmontada, a calibre 20, a espingarda calibre 20. E a droga também, uma parte da droga já tinha sido arremassada para o outro lado, para uma outra residência, até que o vizinho lá, o morador, nos permitiu a entrada, nos franqueou a entrada e a gente conseguiu encontrar o restante da droga. Aí contabilizando aí 740 cabeças aí de crack. Pois é, você viu a quantidade de droga, essa apreensão foi feita depois de um levantamento que vinha sendo feito pela seccional Oeste e mais o pessoal da superintendência, da polícia civil da capital, que foram lá, já estavam monitorando e já sabiam. Uma parte da droga já havia sido distribuída, mas mesmo assim o pessoal ainda conseguiu encontrar essas 740 pedras de crack, mas a arma encontrada e um fugitivo da justiça. Você vê lá com uma tornozeleira eletrônica, uma prova de que esse mecanismo precisa ser revisto pela justiça, pelos legisladores, porque a finalidade dele não está sendo alcançada, que é justamente manter fora do crime, sob vigilância, aquelas pessoas que ganham uma oportunidade dada pela justiça. O monitoramento vem falhando ao longo do tempo, você tem visto dezenas desses caras aí sendo presos aí com essa tornozeleira, praticando crime, assalto, traficando e etc. E o dispositivo colocado neles é justamente para que eles sejam observados, monitorados de perto pela justiça, para que eles não venham a cometer outros crimes. Está acontecendo justamente o contrário. Acompanhe esse recado aí, acompanhe. Imecap Re, o produto mais vendido para queda de cabelos, traz uma novidade para você que sofre com a queda de cabelos em excesso. Imecap Re, queda intensa. Vou explicar a diferença. Imecap Re, queda intensa, é recomendado para as pessoas que apresentam queda de cabelo em excesso. Imecap Re, queda intensa, é uma combinação de cápsulas, shampoo e loção, que faz o cabelo parar de cair e volta a crescer em até 12 semanas, mesmo nos casos mais graves. Imecap Re, estudos clínicos comprovam a eficácia de Imecap Re, queda intensa, em 83% dos casos. Experimente Imecap Re, queda intensa. Você vai se surpreender com os resultados. Imecap Re, queda intensa, é indicado para homens e mulheres. Comprove você também, linha Imecap está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais na rede de drogarias Big Ben. Não troque de produtos, troque de farmácia. É isso mesmo, não aceite outro. Vamos agora no nosso link no vivo com as primeiras informações desta manhã de quinta-feira. Clésio Bertosi, bom dia. Bom dia, Silvão, bom dia a você de casa. Olha, dois acidentes foram registrados em BRs que cortam o estado do Maranhão. Duas pessoas não identificadas ficaram feridas. Não houve mortes. No município de Imperatriz, no quilômetro 260 da BR-010, um veículo Fiat Strada foi recuperado. O carro havia sido roubado e estava com a placa adulterada. O veículo era do estado de Goiás. O condutor foi encaminhado para a delegacia da Polícia Civil do município de Imperatriz. Na cidade de Santa Inês, no quilômetro 264 da BR-316, um veículo Ford conduzido por Fabrício Marcelo Souza Ferreira, de 33 anos, foi apreendido. O documento do carro havia sido adulterado. Ele foi encaminhado também para a delegacia do município. É com você, Silvão. Ok, muito obrigado Clésio Bertozzi. Está aí, portanto, as informações desta manhã de quinta-feira com o Clésio Bertozzi. Valeu Clésio, muito obrigado. E você aí, se está querendo mesmo trocar o seu carro, então a hora é agora. Aproveite. A Localiza Seminovos tem o carro mais novo e desejado do Brasil. É o seminovo mais novinho em folha. É um carro completão, com baixíssima quilometragem e prontinho para você levar para a sua casa. Está um espetáculo, novinho em folha. Você está duvidando, hein? Então, olha só, Fiesta Rete 2014, completo com airbag ABS, a partir de R$ 25.990. Está muito barato, não é verdade? E tem mais, Gol G6 2015, completasso com airbag ABS, a partir de R$ 28.990. E você ainda pode usar o seu carro na troca e dividir a entrada em até 10 vezes sem juros no cartão. Então, aproveita e passa lá, porque só na Localiza Seminovos você vai encontrar o seminovo mais novinho em folha. Localiza Seminovos, aqui em São Luís, ali na Avenida dos Holandeses, ao lado do Shopping do Automóvel. O telefone é esse aí, apresento para você, 0800-2002-1000. Ligue hoje, agende uma visita e você já vai sair de lá direto para a sua casa, não é? Já chegando em casa, de boa, na sua casa, indo direto para a sua garagem com o seminovo mais novo do Brasil. E com facilidade, assim que só a Localiza Seminovos, dá para você. 7h12, você ainda vai ver no próximo bloco. Olha, até o ladrão está reclamando da crise, o senhor acredita? É por isso que eu sempre falo para você, há inferno para ter cão. Na delegacia, ele disse que o negócio está difícil, até para ladrão. Ele não é nem de fazer essas coisas pequenas, mas ele teve que roubar uma bolsa de uma senhora para ver se melhoram as coisas lá na casa dele. Aguardo um instante só, eu volto já. É o Bandeira 2 que você está acompanhando ao vivo aí na sua casa. Você pode participar no 321-430-14. Manda uma velha mensagem de texto no 991-66-1463. Tem um pessoal que está no Telegram, não é? Que é uma outra ferramenta também disponível para bate-papo, enviar conversa e tal. Mas não vão me mandar fofoca nesse negócio desse Telegram para não sair do ar também? Por favor. A dona Vitória, Vitória Rosa, aí da diretora do Bumba Meu Boi da Maioba. Ela está aqui no Telegram. Essa é esperta. São 7h16. E olha, no bairro do Monte Castelo, bem aqui na Avenida Getúlio Vargas, o pessoal da equipe do GTM do 9º Batalhão prendeu o cidadão Cláudio Adriano Vandame. Tem nome de artista e tudo. Moura Trindade. Ele havia acabado de roubar a bolsa de uma senhora. Bem aqui nessa parada de ônibus. Acontece que quando chegou na delegacia, ele tentou se justificar dizendo que ele foi roubar a bolsa porque a crise, o negócio está brabo. A crise, o negócio do ele, até para ladrão está difícil. Acompanhe. Está na lente. Olha só, pessoal da guarnição do GTM, do 9º Batalhão da Polícia Militar do Estado do Maranhão. Um caso de roubo ali na região do Monte Castelo, que é uma região crítica ali na Getúlio Vargas. Lá acontece muito esse tipo de crime. O assaltante foi preso, que no caso é o Cláudio, que está aí. E a bolsa da vítima, no caso pertence da vítima recuperada. Uma bolsa tiracola que a vítima estava transportando. Uma senhora ali, ela não quer ser identificada, com medo evidentemente. E o Cláudio Adriano Vandame, Moura Trindade, ele está aqui para ser apresentado ao pessoal da Polícia Civil. E segundo ele, não está devendo nada. Além disso, ele não fez nenhum outro assalto, não praticou nenhum outro crime, conforme o que ele está dizendo. O que aconteceu, Cláudio? Ah, sou, eu estava dando uma volta por ali por cima. Estou precisando, sou. Está em crise, aí o dinheiro está difícil. Ninguém quer arrumar emprego, vou atrás de que ninguém me dá, sou. Fazer crítica à pessoa, porque tem tatuagem, porque já puxou o sistema. Já puxou, cadê? Já puxei o sistema, já puxou o sete, um corte legal de arma, três vezes. Duas vezes. Não, só uma vez. Só uma vez. Estava incluído o corte legal e eu não estou devendo mais nada, só essa bronca e me suco. Já está aí, o Cláudio está dizendo que, na verdade, ele já tinha até entregue a bolsa da vítima, tinha devolvido a bolsa da vítima, que ela veio para cá para a delegacia, mas não queria que fosse concluído o procedimento, mas a lei diz outra coisa. A partir do momento em que houve tal estado de flagrância à vítima ou acusados condutores, evidentemente o procedimento tem que ser feito. Fomos à busca do elemento que o popular nos informou que tinha sido sentido liberdade. No caminho nos encontramos a vítima, que nos informou que teria sido assaltada por um elemento de camisa azul. Jogou a bolsa ao chão, juntamente com a camisa, para tentar despistar a guarnição. Mas, dessa forma mesmo, foi abordado e reconhecido pela vítima. A vítima fez reconhecimento dele também? Positivo, de imediato foi reconhecido pela vítima. Ele já é conhecido, já é conhecido de várias guarnições da liberdade. Ele é chamado por Van Damme, por Van Damme na liberdade. Teve até um problema um tempo atrás, que ele andava ameaçando um policial militar lá pela liberdade. Pois é, imagina, se o senhor Van Damme, que é ladrão, está reclamando, que a coisa está difícil, que o negócio está bravo, imagina, né, meu senhor? O detalhe é que ele já é bastante conhecido pelo pessoal da guarnição que roda aqui nessa região, é do nono BPM. Inclusive, tinha uma tatuagem enorme, de um coringa, de um palhaço, o que significa, no mundo do crime, matador de policial. E é por isso que ele disse que ele estava ameaçando, inclusive, até um policial, aqui nessa região, aqui da Brasília. Brasília, não é lá no Distrito Federal, é aqui, bem aqui, na liberdade. Olha, reinaugurado o Varejão do Sul, aqui na Rua Grande. Olha, cheio, cheio de novidade. Se você, eu passava por lá, porque não ficava ninguém sem presente em casa. A maior variedade de cama, mesa e banho. Precisa tão baixinho, que dá até para você revender confecções. Te liga nas ofertas. Manta, R$ 29,99. Toalha de banho, R$ 7,99. Lençol casal, R$ 24,99. Rede, R$ 39,99. Calça de ginástica, R$ 19,99. Blusa de ginástica, R$ 4,99. Calça de feminina, R$ 24,99. Varejão do Sul é o Piradão da Rua Grande, ali no centro. Passe por lá hoje, confira. E você vai sair de lá levando presente para todo o pessoal de casa, viu? E olha, o pessoal do grupo de motociclistas Falcão da Ilha, esse pessoal está sempre fazendo ações. Olha aí, essa aí foi uma ação social que eles realizaram, não é? Lá nessa escolinha, escolinha São José, que fica lá na Vila Mauro Fecuriária. E está aqui bacana, olha lá, servindo lanche para as criancinhas lá da creche, não é? Numa boa atitude. Eles fazem isso, não é? Em vários locais, nos bairros mais afastados, em cidades do interior do estado. Ali está o Lorico, que é o presidente, fazendo a entrega, não é? E agradecendo a recepção que eles tiveram lá das crianças, professores, lá da creche que fica na Vila Mauro Fecuri. Um dia de muita alegria para essas crianças, não é? Que foram lembradas. Eles escolhem determinados locais, aí dos bairros e das cidades do interior para fazerem esse tipo de ação. Eles têm ajudado muita gente, esse pessoal aí. Parabéns ao pessoal do grupo de motociclistas Falcão da Ilha, não é? E mais essa ação solidária que acabou acontecendo lá no eixo Itaquibacanga, na área do Anjo da Guarda. Uma área realmente muito carente, não é? E que as pessoas precisam e muito da presença do poder público. O poder público, a maioria das vezes, está ausente. E iniciativas como essas acabam amenizando um pouco a situação dessas crianças aí. Acompanhe esse recado aí, acompanhe. Coltrimix Creme, o tratamento mais eficaz contra as micoses de pele, apresenta Coltrimix Esmalte. Coltrimix Esmalte é a solução mais rápida e eficaz para o tratamento das micoses nas unhas causadas por fungos. Coltrimix Esmalte possui nanotecnologia. Por isso, age mais rápido e mais profundo, penetrando nas unhas e matando os fungos causadores das micoses até 40 dias. Para tratar as micoses nas unhas de forma econômica, rápida e eficaz, Coltrimix Esmalte. Agora, para tratar manchas na pele, pano branco, frieiras e outras micoses de pele, em poucas semanas, a solução é Coltrimix Creme. O fim das micoses. Mas atenção, ao chegar à farmácia, peça Coltrimix. Só Coltrimix, produzido com as melhores substâncias e dentro dos mais rígidos padrões de qualidade. A linha Coltrimix está à venda em todas as farmácias do Brasil. Mas a preços promocionais na rede de drogarias Big Bang. Não troque de produto, troque de farmácia. É isso mesmo. Um salve para a Leide que está vendo a gente também. O Bruno, alô para Bruno e Bruninho, aí da Alemanha. Francivan, aí de Urbano Santos, também está vendo a gente. Mandar um salve aí para o Bado Charmoso, aí no bairro da Virembratel. Metanol, também aí do bairro São Francisco. É o pessoal que está aqui no Telegram, que é outra ferramenta que substitui o WhatsApp. E também um salve para a Lúcia e Letícia, mãe e filha, lá da atriz e dela, da Maioba. E no próximo bloco você vai ver. A moça foi levada para a maternidade Marli Sarney. Ela passou mal na noite de domingo. A família levou lá para Marli Sarney e a moça infelizmente morreu. Primeiro, segundo ele, por negligência no atendimento a ela, que estava no oitavo mês de gestação. E depois, quando o estado dela se agravou, não tinha nem ambulância para levá-la para o Carlos Macieira. E muito menos vaga em UTI, não é? Esse negócio aí virou comum no governo Flávio Dino. As pessoas, para conseguirem tratamento, internação, tem que recorrer à justiça. Imagine que até deputado está recorrendo à justiça para ganhar alguma coisa do governo Flávio Dino. Imagine quem está doente. Aguarda aí que eu volto já. É o Bandeirador de que você está acompanhando ao vivo nesta manhã de quinta-feira. São 7h26, amigo. 7h26, amigo. Você pode ligar no 321-430-14. Manda uma mensagem de texto aí no 991-66-1463. Ou então vá lá no Telegram e manda também. Vá lá no blog www.silvanalves.blog.br e está tudo certo. Um salve para José Ivan. Geral está assistindo também lá do Alto do Turu. O José Nildo, aí da Vila Palmeira, também está vendo a gente. Mais o José Luiz, que está vendo a gente também aí da área Itaquibacanga. E também um salve para a Beatriz, também que está aqui mandando uma mensagem de texto. Olha, quem não vive sem internet sabe. Internet que pega bem é na Vivo, que tem a maior cobertura do Brasil. E agora, Vivo Tudo é Turbo. São 400 mega de internet, 4G por semana. Eu disse 400 mega de internet por semana. E tem mais. Se recarregar todo mês, ganha até 200 mega. É muita internet, viu? E você que também gosta de falar, as ligações são ilimitadas. Mesmo para qualquer celular da Vivo do Brasil. Tudo isso por apenas R$ 9,99. É muito barato. Por semana, viu? Ligue agora, asterisco 9003 e aproveite. Se não é Vivo o seu, corra e compre o seu chip hoje mesmo. Acesse vivo.com.br. Vivo tudo e saiba mais. Vivo conectados, vivemos melhor. Eu já mudei e a minha internet está tudo. Varada, varada. E olha, uma senhora que estava no oitavo mês de gestação, acabou morrendo. A família dá entrada hoje no Ministério Público, não é? De uma denúncia, acusando de negligência, não é? Os servidores lá da maternidade Marli Sarney. A vítima denuncia que faltou leite, faltou leito, faltou UTI, a demora na transferência da paciente para o Hospital Carlos Macieira, porque não havia UTI disponível. A palavra é negligência. Acompanhe. Tá na lente. Olha só, estamos na unidade 205 aqui da cidade operária. Esse moço aqui é o seu Edson. Nós estamos na casa, na residência da Carla Bianca. E a Carla Bianca, ela acabou falecendo depois que ela, ela que estava grávida, não é? De oito meses. De oito meses. O que que aconteceu, senhor Edson, quando você saiu daqui e chegou na Marli Sarney? Chegando lá, eu entrei lá dentro da sala, onde tinha algumas pessoas internadas, numa sala tinha gestante, e tinha as enfermeiras. Que, por sinal, as enfermeiras estavam totalmente perdidas, sem saber o que fazer. Elas não sabiam nem o que elas estavam fazendo. E eu perguntando, cadê o médico para atender a minha esposa? Ela disse, não, se eu tenho que esperar do lado de fora. Eu disse, eu não vou sair de perto da minha esposa em momento algum. E eu fiquei todo o tempo junto com a minha esposa ali. E as enfermeiras, sem saber, começaram a colocar soro na minha esposa. Sendo que eu tenho a certeza, quando nós saímos aqui de casa, a criança já estava viva na barriga da minha mulher. Com oito meses já. E eles começaram a inserir um monte de antibióticos na minha esposa. Disseram que nós vamos injetar antibióticos. E eu tenho uns áudios gravados que tem o nome de alguns antibióticos, que eles injetaram lá na minha esposa. E resumindo isso tudo, a minha esposa foi só complicando. Defecões em cima da cama, eu ajudei eles a limparem ainda. E isso, as enfermeiras perdidinhas, sem saber o que fazer. E a doutora ainda, um período de tempo, ficou sentada na cadeira, só orientando elas a fazerem. E elas nem sabiam o direito do que fazer. E aí depois, de uma hora e pouca, elas resolveram ligar para a UTI, lá de Carlos, UTI Carlos Macieira. Para ver se tinha um leito lá. E não tinha leito, elas disseram, agora tem que esperar. E aí passou-se um tempo, uma hora e pouca, esperando para ver se tinha um leito na UTI. Quando tinha um leito na UTI, isso, meu cunhado e minha sogra, estava do lado de fora do hospital. E eu todo o tempo lá na sala. Quando acharam um leito na UTI, disseram que não tinha ambulância. Estavam esperando a ambulância. E a ambulância demorou ainda quase uns 40 minutos ainda, para vir socorrer a minha esposa. Sendo que depois que eu fiquei sabendo, pela minha sogra, que lá do lado de fora tinha ambulância no pátio lá. E demoraram muito no socorrer a minha esposa. E eles disseram, olha, todos os procedimentos que eram para ter feito para salvar a sua filha, ou a sua mulher, eles eram para ter feito lá na Marli Sarney. Eles eram para ter batido uma outra ação, para ver como estava a criança. Eles eram para ter escutado. Eles eram para ter feito esses procedimentos lá. Agora, a gente não sabe o que a gente vai fazer para salvar a sua mulher. Só Deus mesmo. E foi o que aconteceu. E quando foi 9h24 da manhã, a minha mulher e a minha filha vieram a óbito. Nem por EML foi. E eu perdi a minha mulher, perdi a minha filha, com oito meses. E nem tirou da barriga. Minha esposa foi enterrada com a minha filha na barriga ainda. Então, quem será o próximo amanhã que nós vamos enterrar? Quem será o próximo? Essa fica a minha pergunta aí. Será que ninguém vai tomar providência nisso? Não, gente. Olha, você tem visto situações como essas que acabam se tornando cada dia mais comum em função de falhas, negligências do sistema público de saúde no nosso estado. Era bom que o Ministério Público, não é? A família vai hoje procurar o Ministério Público, que o Ministério Público se interesse nessa causa e verifique todas as denúncias que estão sendo feitas por esse cidadão. O desespero dele é grande, porque perdeu a mãe e a criança. Amigo serralheiro, conheça a sua mais nova casa. Que olá, aço e companhia. Lá você vai encontrar tudo o que você precisa. Máquina de solda, viradeira de tubo, EPIs, todos os tipos de medidas de tubos e barras metálicas com a mais completa linha de material para serralheria. A única com tala de porta de rolo, vendida sob medida, sem perda nem despedida. Você só paga o tamanho que você precisa, não é verdade? Olha, não perca a promoção Natal da Sorte. A cada R$ 50,00 em compras, você concorre a uma moto CG Zero Kilômetro. Que olá, aço e companhia. A Casa do Serralheiro Maranhense, ali na estrada de São José de Ribamar, telefone 3237-1010. A promoção é essa daí. Tomara que o senhor tenha sorte, viu? Boa sorte. Ganhe essa moto aí na promoção Natal da Sorte. A Ana Braga, que está vendo a gente aí do coroadinho também. O Guilherme Neto. Valeu, pessoal. Obrigado mesmo, né? Assista a seguir o Bom Dia Maranhão. Partiu, bandeira!